Estamos grávidos. Mayra Cardi anunciou nesta segunda-feira, por meio de suas redes sociais, que está grávida do primeiro filho com Tiago Nigro. Na publicação, a influenciadora compartilhou um vídeo emocionante, mostrando o momento em que revelou a novidade ao marido, que reagiu visivelmente emocionado. Tiago e Mayra oficializaram o casamento em agosto de 2023, após cinco meses de namoro, que se tornou público em março do mesmo ano. Atualmente, o casal também é sócio em empresas, e já vinha deixando pistas sobre o desejo de ter um filho em breve. Na postagem, Mayra acompanhou o vídeo com uma legenda especial. Estamos grávidos. É isso. É isso, amor. Eu estou tentando contar com você de várias maneiras, não vai dar. Cada hora uma pessoa chega. Você está falando sério. Estou falando sério. Olha, eu tenho um pouco de teste. Cada hora chega uma pessoa, você está de cueca. Você jura? É. Foi tudo. É. Você está falando sério? Estou falando sério. Foi assim. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Tchau, tchau.